Tem pra todas, coração é grande, luxúria constante, melhores as antes Tem pra todas, não segue o sistema, quem manda é o lema, nós edifica a cena Lobo da noite ataca as ovelhas, esquema certo, nós se adianta, se precipita nas minhas ideias Nem tá ligado que nós já se banca, sociedade quer vida alheia, mas tá suave, tá na nossa teia Gringos se assustam, vê nós chegar, perto do seu tem mais pra contar Que é Facebook lotado de amigos e um cruzeiro de férias no mar Pra sua mãe for correndo contar, que a fonte do ouro acabou de contar E se por acaso você ouvir, que eu tô distante e já parti Fica tranquila que eu vou voltar, fica tranquila que eu vou voltar Porque todas minhas preciso agradar Tem pra todas, coração é grande, luxúria constante, melhores as antes Tem pra todas, não segue o sistema, quem manda é o lema Nós edifica a cena Tem pra todas, coração é grande, luxúria constante, melhores as antes Tem pra todas, não segue o sistema, quem manda é o lema Nós edifica a cena Lobo da noite ataca as ovelhas, esquema certo Nós se adianta, se precipita nas minhas ideias Nem tá ligado que nós já se banca, sociedade quer vida alheia Mas tá suave, tá na nossa teia, gringos se assustam, vê nós chegar Perto do seu tem mais pra contar Que é Facebook lotado de amigos e um cruzeiro de férias no mar Pra sua mãe for correndo contar Que a fonte do ouro acabou de contar E se por acaso você ouvir que eu tô distante e já parti Fica tranquila que eu vou voltar, fica tranquila que eu vou voltar Porque todas minhas preciso agradar Tem pra todas, coração é grande, luxúria constante, melhores as antes Tem pra todas, não segue o sistema, quem manda é o lema Nós edifica a cena Tem pra, tem pra, tem pra todas, coração é grande, luxúria constante, melhores as antes Tem pra todas, não segue o sistema, quem manda é o lema Nós edifica a cena Tchau Tchau